Porém, a Vitube que foi vítima de... Eita, esse aqui é o Alanzito. Ele tem algo muito, muito importante que eu não tenho, Francisco. E você tá prestes a não ter também. Cabelo. Antes desse vídeo começar, eu preciso dar um aviso pra vocês. O tema é muito sério e pesado. Então, se você é um pouco sensível ou sente algum tipo de gatilho com o tema desse vídeo, pula esse vídeo e assiste outro vídeo do meu canal, pois existem diversos temas mais leves que esse. Dado o aviso, vamos pro vídeo. Não gosto de coisa leve não, mano. VTubers. Eu tenho certeza que muitos de vocês... Sabe o que é VTuber? Acho que tu não tá ligadinho ainda, né? VTuber é o que usa um avatar, sabe, no canal. Não é uma pessoa de verdade. É, aliás, é uma pessoa de verdade, mas usa um avatar. Ele vai explicar melhor aí. Que me acompanham já sabem o que seria uma VTuber, mas dando uma rápida resumida, porque sempre tem alguém que não sabe, alguém que mora debaixo de uma pedra. VTubers são basicamente virtual youtubers. O cara não me envenenou. Pessoas que utilizam softwares de mapeamento 3D para captar todos os seus movimentos e expressões facilitas. Ah, tá. Isso aí, especificamente, eu não sabia. Isso aí eu não sabia. Eu sou bem boomer, cara. O cara vem falar de youtuber. Na minha época, mano, a gente botava a cara, cara. Nós era youtuber de verdade aqui nessa porra, mano. Oi, fala aí, cara. Não, e ele falou VTuber, eu pensei que era tipo assim, ah, youtuber que passa vergonha na internet. Eu meio que... Deixa que... Associou a VTuber. Foi. Ah. ...e reproduzi-las dentro de um personagem, um molde de um boneco 3D, dentro de um programa em seu computador. E eu tenho que dizer pra vocês, esse tipo de prática, esse tipo de conteúdo, vem se tornando cada vez mais popular. No YouTube, na Twitch, em todas as plataformas de criação de conteúdo envolvendo vídeos. Mas bem, cara, desexplicado o que é VTuber, eu acho que eu já posso ir pro tema desse vídeo. Vai, vai. A VTuber que acabou sendo vítima de tráfico, mano. Porém, uma VTuber chinesa, até que pequena, que vem ganhando uma repercussão muito grande nos últimos dias, pois meio que acabou acontecendo algo com ela, que nasce em... Uma VTuber da China foi sequestrada e mantida em caviteiro. VTuber News Roundup. Vícate de maio de 2022, 2022. Sinceridade, eu não desejo que isso aconteça com ninguém. Uma das coisas mais horríveis que um ser humano pode fazer com outra pessoa. Mas calma que eu vou entrar nesse ponto mais pra frente do vídeo. Porém, é uma VTuber da plataforma Bilibili lá da China. E essa plataforma, com um nome tanto que engraçado, é uma plataforma bem famosa de vizinho lá na China. Até porque a internet dá... Dá dinheiro? Parece que ele tem 3 milhões de seguidores já lá. Caralho, mano. Tem, tem bastante seguidores. Porra. A China funciona um pouco diferente da do resto do mundo, onde o governo acaba gostando bastante de controlar rigidamente o que as pessoas do seu país estão vendo na internet. E a Bilibili é uma plataforma de vídeos, assim como o YouTube, onde diversas pessoas produzem e postam seus vídeos. E com toda essa crescente que VTubers estavam tendo na internet em geral, a Porin, ela teve a ideia de criar seu conteúdo, começar a fazer live streams na internet. Eu não vou falar pra vocês que ela bombou, mas ela já tinha ganho um pequeno público e tava até aqui tudo tranquilo com ela. Só que, de repente, a Porin, ela... Ele fala muito sobre ela... Ela não... Não ter bombado, né? De não ter tido público. O que me faz pensar que ela devia ter, tipo, 3 mil inscritos, eu acho, no máximo. Porque ele relembrou duas vezes já disso, tá ligado? Deixa eu ver os views aqui. Ah, pega um viewzinho. É, até bastante, pô. Mas aí rolou a polêmica, né, galera? Foi atrás, talvez, eu não sei. ...de mais ou menos seis meses na internet, onde do nada, simplesmente ela parou de postar vídeo, parou de criar conteúdo sem dar explicação nenhuma. Ela simplesmente sumiu de todas as redes sociais do dia pra noite. Muitas pessoas acharam muito estranho o sumiço dela em todas as redes sociais, mas pensaram, ah, ela só cansou na internet e tá fazendo outra coisa da vida. Ele mora na praia? Isso aqui parece uma pedra e aqui atrás a praia. É playboy. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, pois algo muito mais sombrio tinha acontecido com ela. E basicamente, a Porin, depois de seis meses, acabou postando um vídeo em seu canal, no Bilibili, onde ela explicou porque ela sumiu por esse período. E ela já começa o seu vídeo falando que algo horrível aconteceu com ela, mas que agora ela está bem e que tá tudo bem. E vocês devem estar se perguntando aí, tá, Lanzito, mas explica essa história direito o que realmente aconteceu com a Porin. E basicamente, em um dia normal, ela acabou saindo de casa pra fazer seus deveres no dia a dia e simplesmente um grupo de pessoas abordou ela falando que eram policiais e que o IP dela havia vazado. Então ela teria que acompanhá-los até uma delegacia, até um lugar próximo. Só que isso tudo não foi uma abordagem normal, foi tudo muito pressionando ela e até mesmo chegaram a botar ela dentro de um carro à força sem ela ter uma reação a tudo isso, sem ela conseguir falar algo sobre tudo o que estava acontecendo e raciocinar sobre o que realmente estava acontecendo com ela. E foi aí que tudo começou a desandar e uma das coisas mais horríveis da humanidade acabou acontecendo com ela, que ela acabou sendo vítima de trefo. Onde basicamente esses caras botaram ela pra vender em um local onde as pessoas vendem pessoas, uma parada muito bizarra. Sempre acontecem coisas horríveis e pesadas com as pessoas que são vítimas desse tal ato. Mas bem, prosseguindo, uma senhora de meia-idade acabou comprando a Porin e foi aí que a Porin começou a trabalhar na casa dessa senhora meio que limpando, fazendo afazeres. Eu não sei realmente ao certo o que ela acabou fazendo, pois acaba não existindo muitos detalhes sobre tudo isso que acabou acontecendo com a Porin. Mas as pessoas acabaram tratando muito mal ela em todo esse caso como se ela fosse um escravo porque realmente era isso que estava acontecendo dentro dessa casa. A Porin ela fala que tentou fugir algumas vezes mas nunca conseguiu ao certo e eu até entendo essa parte porque, cara, com certeza uma senhora de meia-idade que está envolvida com esse tipo de coisa tem uma grande segurança em sua casa. Não vai ser simplesmente fácil a Porin fugir disso tudo. Aliás, dá pra fugir sim é só vir pro Brasil, cara. Dá pra morar numa casa abandonada em Genópolis que ninguém faz nada. em seis meses depois disso tudo acontecer a Porin já tinha aceitado que essa seria a nova vida dela ela fala que ela estava pensando que nunca mais iria conseguir sair dali e que ela iria ficar presa pra ali pra sempre. Só que, felizmente pra sorte dela um policial acabou achando a casa em que ela estava e acabou resgatando ela disso tudo eu não sei ao certo se isso tudo passou de uma investigação policial onde as pessoas já estavam atrás dela ou se foi mais uma sorte ela conseguiu pedir ajuda pra alguém e essa pessoa denunciou todo esse caso mas, felizmente, a Porin foi salva por um policial e conseguiu retornar pra sua casa e pouco tempo depois de retornar para sua casa ela acabou fazendo esse vídeo aqui explicando tudo isso que tinha acontecido com ela e a fase mais terrível da vida dela pois ela realmente passou por algo que eu nem consigo imaginar o quão desesperador deve ser é bizarro pensar que esse tipo de caso pode parecer meio um caso isolado mas em países assim como a China existem diversos casos como esse e algo bom no meu estudo que acabou acontecendo é porque como a Porin era uma influenciadora uma imagem pública na internet diversos sites de notícia acabaram noticiando esse caso muita gente acaba sabendo cada vez mais sobre tudo isso e acaba dando uma exposição maior a toda essa monstruosidade que acaba acontecendo que é real que acontece só que às vezes muitas pessoas acabam não sabendo desse tipo de coisa esse vídeo aqui é mais um vídeo de comentário que eu quis fazer sobre todo esse caso e mostrar pra vocês aqui a história da Porin e tudo que ela acabou passando e bem se você gostou desse vídeo comente aí embaixo nos comentários e bora debater um pouco mais por hora é isso eu vou ficando por aqui eu me chamo Olan fui Olan o nome dele é Olan eu achava que o nome dele era Alan aí ele colocou eu jurava que era Olanzito meu Deus é Olan o nome dele caralho aparentemente esse caso não foi com a Porin peraí aparentemente esse caso não foi como a Porin disse fiz um vídeo atualizado sobre o assunto Porin a VTuber que foi vítima de tráfico humano mentiu a VTuber vítima de tráfico humano mentiu caramba e deu muito raio porque o vídeo dela bombou ela conseguiu acompanharia quase todos os meus vídeos aqui do YouTube provavelmente você já viu um vídeo que eu postei há um mês atrás falando sobre a Porin uma VTuber que acabou sumindo por... ah esse aqui eu vou deixar mais rapidinho né deixar 1.5 6 meses e acabou postando um vídeo no seu canal lá na Bilibili a plataforma de vídeos da China falando do porquê o seu hiato de 6 meses longe da internet e no meio disso tudo ela fala que foi vítima de sequestro relâmpago e eu simplesmente olhei toda essa história e decidi trazer e falar aqui pra vocês porque é um caso tanto que estranho de se acontecer e eu quis comentar tudo isso um pouco melhor pra vocês só que eu diria que esse vídeo não envelheceu muito bem até porque a Porin foi investigada todo esse caso foi investigado a suposta conclusão que a polícia e a agência de VTuber que a Porin fazia parte teve foi tanto que questionável pra você que não viu o meu vídeo sobre a Porin basicamente Porin é um youtuber da plataforma Bilibili pra você que não sabe Bilibili é basicamente com ela do porque ela sumiu da internet e resumindo pra vocês toda essa história em mais um dia normal de sua vida tipo uma reação de pessoa isso tudo foi uma investigação policial o que a gente sabe é que a Porin voltou depois de 6 meses com esse vídeo e com essa sua suposta história na internet e vocês devem estar se perguntando ô Lanzito como assim uma suposta história porque basicamente uma agência de VTubers que a Porin fazia parte a Mofu F soltou uma nota de esclarecimento falando que eles investigaram tudo isso entraram em contato com policiais e acabaram descobrindo que todo esse caso não se passava de uma mentira a Porin acabou fugindo meu Deus caralho mas tipo se a parada realmente acontece tá ligado ela meio que trouxe os holofotes pra isso tá ligado então não foi não sei cara ela quis que as pessoas pensassem mais sobre tráfico mano é é exatamente descobrindo que todo esse caso não se passava de uma mentira a Porin acabou forjando toda essa história e fez tudo isso para ganhar uma popularidade na internet que loucura eu tenho que falar pra vocês isso funcionou até que muito bem o vídeo que ela fez esse relato pegou porra mano some aí sei lá some 6 meses é muito 6 meses não dá 6 meses é demais dá pra juízo mais de um milhão de visualizações a Porin foi citada em diversos sites de notícia que no youtube ela virou meio que uma trend mais pro youtube gringo aqui no brasil poucas pessoas fizeram vídeos sobre ela eu fui uma dessas youtube no brasil quase tá acabando pessoas só que agora entrou uma questão muito complicada no meio disso tudo que é o que as pessoas estão falando em relação a tudo isso a agência Mofuef acabou dando essa carta explicando todo esse caso só que nos comentários dessa carta em diversas partes da internet existem pessoas falando que o governo chinês é famoso por silenciar e até mesmo mentir sobre casos então existe uma teoria e diversas pessoas estão falando na internet que a Porin ela pode sim ter falado a verdade sobre o caso dela estão apenas tentando abafar essa notícia porque essa agência de youtubers não quer problemas com o governo chinês e eu vou ser sincero com vocês se isso em si for verdade e for uma conspiração pra abafar o caso da Porin não seria a primeira vez que o governo chinês mente sobre algo ou até mesmo omite a verdade sobre algo até porque toda essa questão nossa plot twist do plot twist na realidade o governo chinês é uma questão muito delicada que acaba manchando bastante a imagem de um país e sendo assim um caso envolvendo essas 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 fitas LED aí na parede dele tá refletindo óculos aí tá dando agonia uma pessoa pública Porin pegando quase um milhão de visualizações no seu vídeo expondo tudo isso na internet eu diria que não ficaria muito legal por lá tá ligado eu tenho que lembrar pra vocês isso são suposições na internet até onde eu sei as únicas coisas concretas são a agência de vtubers Mofo F fez uma carta aberta nas suas redes sociais falando que a Porin não fazia mais parte do grupo deles e que depois de uma investigação policial eles viram que esse relato e tudo que ela fez foi apenas por hype na internet e sendo sincero com vocês eu não fico surpreso dela ter metido dessa forma eu só fico triste de saber que esse tipo de coisa acontece com uma frequência muito grande na internet até porque eu já vi pessoas fazerem coisas horríveis na internet apenas por visualizações e com a Porin pode acabar aí eu boto fogo no corpo acabar não sendo diferente a única coisa que eu sei é que foi feita uma investigação e que a Porin foi pega como uma pessoa que está mentindo em todo esse caso eu sei que pode ter especulações de pessoas por aí na internet mas querendo ou não nunca vai se passar apenas de especulações e você nunca vai ter uma prova concreta mas bem eu quis trazer isso tudo pra vocês e comentar um pouco mais e por hora é isso muito obrigado por me assistir até aqui se gostou um vídeo dá like e bora debater um pouco mais eu vou ficando por aqui eu me chamo Olan fui valeu Olanzito abraço então ela mentiu aí depois desmentiu aí quer saber mano quero que essa mena se foda é? é isso mesmo é isso mesmo não mostra nem a cara pô sim eu posso me imaginando o Tretanews fala eu sofri com o mano meio questionável né ele é um fantoche o Louro José né